Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli Resfriado, mas a gente vai conseguir gravar esse vídeo, tem certeza, manos. Não sei se é porque eu tô jogando de DK Gélido, mas acho que é a brisa da aura do DK dessa skill aqui, ó. Mano, me deu um resfriado que falar pra vocês. Fiz uma live na Twitch lá e foi a live inteira puxando o nariz, a live inteira tentando comunicar com o pessoal, mas só que tava difícil. Só que a gente conseguiu fazer 3 horas de live, graças a Deus, hoje então. Então saímos da live, almocei e tô voltando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês aqui do YouTube, tá? O vídeo é exclusivo, não faz parte de nenhuma live, então desde já se você puder contribuir com o seu like e compartilhar o vídeo com um amigo já vai ser muito bom, vai ajudar demais o canal. Outra maneira também que poderia me ajudar muito, velho, é que a gente tá com uma campanha paga aí do jogo que chama Ride Shadow Legends, que é esse jogo que tá aparecendo lá no canto final da tela, é a parte da campanha, né? A gente coloca ele na stream e aí quando a pessoa faz o cadastro na conta através do link aqui do canal e joga a parte do tutorial, o canal é bonificado com uma certa quantidade de doletinhas e aí vai contabilizando ali. Só que o burro começou a fazer as lives, começou a fazer a live jogando o game com propaganda e tudo, só que eu esqueci de ativar lá no stream elements. Então aquelas 6 pessoas que estão ali na verdade não contaram nenhuma, mano. Tô com 0 pessoas lá na campanha. Eu queria pedir isso pra vocês, caso vocês tenham tempo, vocês puderem clicar no link aí na descrição, tá escrito jogo Ride Shadow Legends, tá o meu código. Se puder baixar o game, instalar no seu computador ou no celular e jogar pelo menos a parte do tutorial vai me ajudar demais, tá? Agora vamos aqui pro conteúdo do vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui, mano, por quê? Porque eu gostei demais desse set. Olha que sensato. Mano, isso aqui é mais legal, pra mim tá mais bonito esse negócio de fogo aqui do que o set mítico da Ride. Ó, se eu apertar o Shift P aqui e vier aqui pra gente ver o set da Ride, mano, normal, heróico. Olha o heróico que feio. E o mítico? O mítico é bonitão, ó. O mítico eu gostei por causa desses efeitos em branco. Mas olha aqui, cara, pra um efeito PVP, que basicamente é muito fácil comprar esse set aqui pra você comprar. No caso, esse aqui eu acredito que seja o de Plate. A gente vem aqui na parte PVP do mapa, que eu tenho que ver onde que é mesmo. Eu acredito que seja aqui na lateralzinha e a gente vai comprando. Eu já comprei algumas partes e aí vocês me perguntam, mas Rulio, por que você comprou algumas partes? Você não vai jogar PVE? Por que que... Ah, tá vendo, ó. Por que que você tá comprando set de PVP? Deixa eu ver o de dominação, se muda alguma coisa. Ah, o de dominação já é o de Corujona, mano. Olha essa espada, irmão do céu. A gente vai ter que juntar dominação pra fazer isso aqui. Mas aí eu tô jogando PVP e PVE. Só que como eu acabei de pegar o level 60, tipo, eu peguei o level 60 ontem. A melhor forma é eu fazendo o PVPzinho, comprar os itens aqui nesse NPC e aí, pra quem não sabe, ele fica bem aqui do ladinho, tá? E aí depois que eu tiver com um set PVP, eu consigo fazer umas míticas zero com esse set e aí eu começo a montar um set PVE também. Eu acho que acredito que seja a melhor maneira de se equipar agora no começo, né? Além de missões mundiais que a gente pode fazer, por exemplo, aqui também o Valinor, provavelmente ele deve dar algum bônus pra gente, algum drop de PVE. Só que nesse vídeo aqui, mano, vamos tentar joinar esse surra no PC. Todos vocês já devem conhecer, quem não conhecer vai ficar conhecendo agora por esse vídeo, que é um conteúdo contra bots. Ele acaba muito rápido e ele dá muito ponto de honra, velho. Cara, é insano. É insano. E eu adorei esse transmog, cara. Eu adorei essa aparência desse set, muito provável de eu utilizar ele pra sempre agora. Porque quando você dá um shift P aqui, ó, e você colocar, faltam algumas partes pra gente comprar, pra gente ficar com o transmog completo. E isso aqui vai ser topzera, beleza? Então eu vou me deslocando lá pro lado do Valinor. Cadê? Era com o mapa meu? No bastião, pra eu já fazer esse boss mundial. E ao mesmo tempo a gente vai joinar o surra no PC. Porque como o surra no PC é rapidinho, a gente faz um surra no PC, mata o boss nesse vídeo aqui e a gente troca uma ideia também enquanto eu tô jogando. Queria falar pra vocês, mano, o WoWzinho é um jogo de desgramento, né, cara? Você começa a jogar ele assim, você fala, ah, vou jogar de boa. Ah, vai ser uma dungeon só. Quando vê, você já tá, putz, mano, olha que transmog da hora, olha que personagem fera. Eu preciso dar segmento. E toda vez que eu volto a jogar, eu pego sempre um personagem que eu não upei. Esse aqui ele tava level 52, aí a gente já colocou ele no 60, né, fizemos umas livezinhas com ele no 60. E já estamos 150 item leve, muito provavelmente a gente vai equipar ele, cara, deixar ele fino do fino pra jogar na próxima expansão. Aí, ó, é aquela primeira BGzinha que a gente já conhece. Tô utilizando de talentos aqui, eu não sei se esses talentos são os mais eficazes pro PVP, cara. Eu não sei, eu acho que esse da Cinder, eu acho que a obliteração deveria ser melhor. Se pá, hein? Quando o pilar de gelo estiver ativo, golpe de gelo e o pagano de vivante, concede a máquina assassina por 3 segundos. Eu acho que, é porque assim, isso aqui é muito dano em área, muito aoé, eu acho que é melhor pra PVE. E vamos botar uma obliteração aqui, a skillzinha fica escondida, não tem importância. Eu acredito que o restante das coisas não deve estar muito errado, não. Agora aqui, cara, não sei dizer os talentos exclusivos do PVP ali. Vamos tentar assim mesmo. Porque como no contra-bot mesmo, é bom que você já treina a rotação. E aí, como vai muito rápido, dá pra gente dar uma explodida. E olha que legal que fica, mano, esse set. Fica tipo foguinho, igual o Hades daquele filme do... Nossa, eu achei que já tinha aberto o portão, velho. Eu vi uma contagem ali, achei que abriu o portão. Enquanto a gente pode olhar mais um pouquinho a respeito dos equipamentos. Quando a gente tá no PVP, a gente tem o equipamento que é 203, mas ele pega o item level de 239. Ou seja, é muito bom, velho. É muito bom. Eu acho que com esse boneco aqui, como eu tô jogando só com ele, eu vou montar um set PVP e um set PVE. E também eu tenho que aumentar minhas bolsas, né? Porque, nossa senhora, fazer os emissários, fazer tudo certinho. Vamos puxar aqui o nosso ursão da Blizzard, que decagélido tem que andar numa montaria de gelo, né? Pra ser mais exato com a customização do caráter. É isso, mano. Aqui é muito de boa. A gente geralmente pega as quatro bases, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco bases. E leva... E fica matando os caras lá na base deles. Aí isso aqui enche muito rápido e a gente já pode joinar uma outra. E você vai ver que dá entre 400 pontos de honra. A cada duas, geralmente... Teve uma que eu fiz e eu ganhei 700 pontos. Não sei por que eu ganhei 700. Mas a cada... A cada duas você já consegue pegar a primeira parte do set. Só que a gente precisa upar o set de PVP também, né? Isso aí é meio... É meio molhos. Vamos dar o burst aqui. Ai, cuspiu o negócio no... Matar o xamãzinho. Beleza. Beleza. Nossa, muito melhor de ver a vida deles, cara. Eu tava jogando com o... Sem o Playter, tá ligado? Agora eu instalei o Playter. Olha o tamanho que fica a vida. Ok. O maluco já detonou. Aí a gente pega a base, normal. Ó, tá todo mundo pegando aqui. Aqui em cima os caras conseguiram perder pro... Nossa, eles pegaram a nossa base também, mano. Jesus! A gente vai ter que voltar lá pra dar uma segurada. Olha, nunca aconteceu em todos esses anos nessa indústria vital. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Tem bots pegando nossa... Nossa base principal, mano. Aí a gente mata os caras aqui e... Na base deles. Nossa, o tanto que o cara se curou. E falar pra você, não é porque é bot que eles batem pouco não, viu, velho? Dependendo da situação aqui... Nossa, olha o bonde atrás. Vamos dar um stun aqui. Dá até lag, velho. Dá até lag, mano. Nossa, se cura. Se cura de novo. Vem cá. Vou puxar um escudão aqui no meio da treta. O arminarista tá coçando, mano. Beleza. Beleus. Aí a gente pega todas as bases. Os caras já estão retomando lá embaixo. E depois a gente fica matando eles aqui na saída da base deles. Eu já tô meio na merda. Talvez eu... Talvez dê um pouco ruim. Eu tenho que configurar... Nossa, morri. Eu tenho que configurar o Playter pra mostrar a cor das classes, mano. Eu não tô entendendo ali. Você viu que eu cliquei no... No bicho e foi... Apareceu todo mundo. Depois eu vou dar uma olhada nisso que eu nem lembro como é que faz pra configurar. Mas aí quando você vê a cor da classe na barra de vida dos inimigos, é muito mais tranquilo. Muito mais de boas. Ó, tá. Parei, véi. Se bobear, os caras ainda vão vir pegar a nossa base aqui ainda, mano. Meu Deus. Como é que a gente vai perder pra bot? Eu acho que eu não dou conta desses caras aqui, não. Ah, tomei uma bagata ainda. Nossa senhora, mano. Chegou um cara aqui pra me ajudar. Vou dar um interrupt no raio do outro ali. Estouro de lava. Ai. Ai, 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 ai. Escuta, anti-medic. Estuna. Nossa senhora. Ai, bagata. Acho que ele deu bagata no outro cara. Bom, pelo menos eu e esse maluco aqui a gente conseguiu evitar de... Caraca, mano. Gostei desses transmog. Achei meio bonitão. Meio bonitão, né? Totalmente. Mas é meio. Já é grande caminho. Aí, ó. Agora a gente dominou todas as bases. E agora a nossa barra aqui começa a upar muito mais rápido. Isso aí, upando rapidão. Era pra ter sido de primeira, tá, guys? Normalmente a gente não tem que voltar aqui pra poder fazer isso, não. Só que... A gente teve que voltar pra poder fazer a fazenda ali. Que ninguém pegou. Aí o bot foi lá e pegou. O mais incrível é que é contra bots, né? O mais incrível é que é contra bots. Vai lá. Aí o pau vai torando aqui na base dos inimigos. Vou puxar esse... Cura maior. Já dá um stun nele aqui. Já era o priest. Se cura. Puxou um negócio. Manda uma cindragossa lá cuspindo fogo em todo mundo. Cuspindo fogo não. Mentira. Desculpa, cindragossa. Cuspindo gelo. Caraca, mano. Mas eu... Bate muito também esses bichos, viu? Eu não sei se é porque eu tô fraco. Aí, ó. Deu bom. Deu bom, Manolos. Acho que eu vou joinar até mais um, velho. Joinar até mais um. Quando foca dois players em mim, eu meio que... Meio que dá ruim. Ah, eu nem vi quanto que eu ganhei. Moedas. Já estamos com 611. Ó, eu tava com 60, 70. Quer dizer que deu mais de 500. Não sei se vocês puderem voltar o vídeo um pouquinho aí. Pra poder ver. Tá vendo? Ó, com 611 ainda não dá pra comprar uma parte 7. Precisa de 700 e pouquinho. Então a gente vai fazer mais uma. Pra comprar mais uma partezinha. E assim terminar o nosso transmog barra set de pvp barra início do que a gente tem que fazer, né? Eu vou tirar um... Nem sei pra onde que eu tô indo. Ah, Bastião. Vamos para o Bastião nessa montaria que é horrível. Não consigo gostar dela mais nunca nessa vida. Passamos outro player ali. Eu acredito que agora eu consegui... Acabou que eu rodei e rodei com a câmera e acabei que eu coloquei ela no mesmo lugar de sempre, né, mano? Tampando o chat aqui no canto inferior esquerdo. Mas eu acho que agora, pra vídeos de WoW, eu vou manter ela aqui mesmo, sem estresse. Acho que fica melhor. Porque aí libera mais espaço na tela, né? Se eu coloco ela aqui, ela tampa quest. Se eu coloco ela pra cá, quando eu aperto C, ela tampa essa janela. Então fica meio ruim. Fica meio zoadito. Vamos jornando mais uma surra no PC. O bom é que é bastante player também. E tentar chegar aqui no Valinor. Pra gente matar o boss e ver se eu dropa alguma coisa pra nós. Vamos aceitar essa surra aqui. Beleza? E aí, manos, quem puder, dá um pulo lá na Twitch. Tamo fazendo live lá praticamente todos os dias, desde que eu voltei. Então, agora, nesse feriadão, a gente tá fazendo live na parte da manhã. E eu fiz uma hoje de manhã já. E à noite, provavelmente, faremos mais. Só que o negócio é o seguinte. Quando voltar, né, segunda-feira, né, que eu vou trabalhar. E as lives na Twitch vão ser na parte da noite. Então, quem puder seguir por lá. A gente vai tentar manter a rotina de vídeos aqui no YouTube também, junto com as lives lá na... Na Twitch. Tá bom? Vou dar um print aqui. Fica legal assim, hein, mano? Ó. Ah, mas ele olhou pro lado. Print screen. Cadê meu print? Aí. Cara, muito legal, velho, esse foguinho. Sério mesmo, curti muito. Aí, quando a gente tiver com o set completo, a gente desabilita a capa. Eu tô querendo... Não, mano. Eu não sei se é melhor... Vamos tirar a capa aqui. Eu não sei se é melhor a gente... Ó, dá pra botar uma asa aqui. Ficaria da hora também. Olha que legal que fica, mano. Ah, a zona combinou, hein? Isso aqui eu acho que combinaria também. Ah, beleza. Eu tô querendo jogar com... Nossa, ficou muito legal, velho. Isso combinou. Agora sim. Eu tô querendo... Falei três vezes que eu tô querendo e não falei que eu tô querendo, né, velho? Até esqueci o que eu tô querendo, meu Deus. Terminar o set. Opaio um pouco em PVP. Pegar o set de dominação. E fazer altas míticas. Porque, assim, o DK, pelo que eu tava vendo, mano, a gente tem que focar em aceleração e maestria. Porque maestria aumenta o nosso damage, né? Então... E o ruim é que o PVP ou ele me dá aceleração inversa ou maestria inversa. Aí eu tenho que ficar escolhendo entre um e outro. Tentar montar uma buildzinha legalzinha. Vou descer na mina ali de novo, porque na mina sempre tem uma treta veloz. Vamos ver se essa aqui a gente vai conseguir fazer mais rápido do que a partida... Nossa, o maluco castando... Castando chuva de fogo ali atrás. Beleza. Já pegamos a fazenda. O cara descendo de planador goblênico. O povo já vai pegar o meião lá. Agora a gente vai dar uma tretada aqui. Aquela treta que a gente fez no começo. Eu não sei quais são as classes que vieram pra cá, mano. Vamos dar um Sindragoso aqui no meio dessa turma. Interrompe o Luz Sagrada. Estuna Paladino. Dá slow nele. O DKzinho GL é gostoso de jogar um PVPzinho, hein, mano. Vou falar pra vocês. Olha, eu dropei uma missão aqui. Qual que é a fita? O Diário do Aventureiro Morto. Ah, cupom... Os bagulhos de Negra Luna, mano. Bom, ninguém ficou. Putz, isso aqui não pode enrolar. Quando você fica por último, é você que tem que tomar conta da base. Vou só esperar mais um pouquinho pra poder capturar ela. Ó, tem que capturar essa aqui também. Aí, beleza. Capturamos. Agora a gente vaza. E vai lá em cima matar eles nas últimas bases. E assim, mano. Você fica repetindo isso aqui várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Até você ter o dinheiro suficiente pra poder comprar o set de honra, né. E aí, depois você vai fazer PVP normal. Aí, você já pode ir dando... Se você tiver um parceiro aí pra ir fazendo umas areninhas. Eu quero testar esse boneco aqui na arena pra ver como é que ele fica. Vamos dar... Nossa, olha. Ele brincou insta, velho. Um guinipacto. Se bobear... Nossa, eu não consigo nem passar pela barreira de fogo dele, mano. Desnorteou. Ok. Vou puxar um escudinho. Mandou um falcinar em mim. Os maguinhos são fortes. Ô, usando o hack aí, velho. Mago de fogo usando a habilidade de gelo. Aí não, hein. Aí... Eu, na minha eterna luta ali contra o Mago Fire, a galera limpou a base. Aí, ó. Dropando esses diários aqui. O que será que é isso, hein? Depois eu vejo. Estunou. Estunou, bateu. Putz, eles estão descendo aqui pelo lado. Vamos dar um... Vou dançar? Muito. Ah. Achei que o maluco que estava ali comigo do lado, ele ia comprar a batalha junto comigo, velho. Nossa senhora. É porque aqui, ó. A gente perdeu aqui. Aí eles tiveram que voltar pra fazer aqui. Quando está todo mundo aqui, a gente consegue manter. Agora, quando não está... Falar pra você, velho. Negócio diferenciado, hein? Essas surras no PC aqui. É porque eu não estou puxando a minha montaria de gelo, mano. É isso. Agora vai. Frieza, por que você matou o curirinho? Modão do Frieza, vocês viram? Eu estou nervoso. E aí, mano? E aí, mano? Caraca, ele mandou o raio colarzão ali da massa. Eu vou estourar esse cara aqui. Boa. Mano, a gente... A vitória vem e a gente nem percebe que veio. Ah, é diário de missão. Coisas de missões. Beleza, manos? Nem vi quanto que deu de novo. Ah... Cara, é tão força do hábito sair da BG. Mas vamos ver. A gente estava com 600 e pouquinho. Estamos com 1.091. Deu por volta de 400 pontos. Já dá pra gente comprar mais uma parte do set de transmog. Mas vamos ali fazer rapidão o... O boss, velho. Bom que a gente já libera essa parte do mapa aqui. Como esse personagem meu é novo, mano. Ele não tem mesa de missário. Ele não tem os pontos de voo. Ele não tem nada. Ele tá só a tristeza do Jeca. Que, infelizmente, vai ter que andar muito. Vai ter que ser muito chão. Pra conseguir... Pra conseguir liberar ele. Pera aí, rapidão. Que eu tenho que responder um negócio aqui. Aí, boa. Eu estou... Olha aqui essa... Esse mapa parece que não era tão branco assim, mano. Como é que tá meus gráficos? Sete. Distância da visão. Tá nevando. Bagulho no Ultra. Ué. Ray Tracing desativado. Porque é impossível jogar o WoW com o Ray Tracing. E gravar ao mesmo tempo. Só de jogar ele já trava. Agora imagina jogar e... Né. Mas tá bonitão o cenário aqui, cara. É, fica esse negocinho na tela aqui, né. Deixa eu chegar ele pro lado. Aí. Aí, garoto. Beleza, mano. Então, aproveitando pra reforçar. Quem puder baixar aí o Hide Shadow Legends pelo link que tá na descrição. Vai me ajudar horrores. E aí... Vai suprir a burrice que eu fiz de não ter startado a campanha lá na Twitch antes da galera começar a me ajudar, né. Mas eu já agradeço esses seis que estavam na live na Twitch comigo. Que me deram uma moral. Só que, infelizmente, não contabilizou. Bom, vamos chegar ali pra matar. Hoje é que dia? Hoje é sábado, mano. Nossa, velho. Não sei se vai ser fácil arranjar grupo pra matar isso aqui, não. Mas... Olha lá, o grandão ali. Vamos chegar procurando. Ah, já tem. Nice. Um grupo. Exatamente um grupo. Valinor era um desafio para os mais detenidos campeões. Agora, já mataram, mano. E aí... Aí é triste. Vamos manter esse grupo aberto aqui, porque aí ele vai... Ele vai resetar, né. Beleza. Se eu não me engano, deve ter alguma missão pra poder ficar matando esses bichos aqui do lado. A galera é tudo vazando do grupo, porque todo mundo já matou. Chegamos atrasado por alguns segundos. Essa galera que ficou aqui não matou ainda. Então, é Dália. É só esperar um pouquinho. Cara, parece que não ficou legal com esse... Eu acho que eu vou deixar sem esse set, mano. Só que até hoje, eu não criei vergonha na minha cara e comprei a montaria de transmog, velho. Eu acho que eu vou aproveitar pra comprar. Eu vou comp... Nossa, acabou o grupo. Acabou o grupo. Eu vou sair desse grupo aqui? Ai, provavelmente eu dancei, velho. E vou tentar joinar outro. Ai, não tem outro. Que ele me muda de servidor. É o mesmo grupo, ó. É, o povo tá entrando nele, então... O povo tá entrando, é o único grupo que tem. O problema é que o bicho não vai estar respawnado, né? E eu estou nervoso. Vou pegar aqui um trem. Muito obrigado. Isso aqui é muito útil quando estou fazendo missões. Vamos bater em alguma coisa aqui, velho. Treinar a rotação. Tem que botar mais aceleração pras runas dele ficarem... Ficar procando mais, tá ligado? Porque eu gasto muita runa. Estou batendo, bicho. Estou sentindo um ligeiro drop de... De frames. Não sei se vocês conseguem sentir, hein? É porque também o meu PC tá esquentando muito. Eu tenho que comprar um watercooler. E... Eu tô com um cooler box só, né? E ele é uma caixa de vidro. Então, como eu coloquei a parte da frente na caixa de vidro dele... Meu amigo! Preciso chegar mais perto. Aí ele tá dando uma suada aqui. Não tenho um alto. Freeza! Mano, que demora, Valinor. Vamos, jovem. Está longe demais. Não, não, não. Os NPCs tão... Tão construindo ali o robô. E eu tô impedindo eles de fazer a... Olha lá, tá vendo? Eles tão meio que forjando. Aí quando aí, pum, surge o robôzão. Meu serviço! Pô, por um segundo, hein, mano? Eu adoro essa... A Blizzard devia lançar mais montarias com essas... Essas animações, assim, enquanto ela carrega, cara. Olha que louco. Você nem vê a montaria carregar porque sai a animação dela, né? Freeza! Por que você matou? Caraca, boneco! Nasce aí pra nós poderes te matar! Será que tem um... Tem um baú aqui dentro, mano? Não dá pra pegar? Não dá... Aqui, ó. Esse aqui. Tô com medo de começar ali em cima e o bicho nascer aqui. Será que dá tempo, mano? Acho que dá, hein? Vou pegar esse baú aqui. Vou até burstar. Puts, grila. O bicho é muito forte, mano. Mecânico. Eu tô só olhando lá embaixo o bicho que eles estão matando. Eu não tenho dano. O meu boneco tá fraquinho. Bom, a aceleração dele tá começando a melhorar. O bicho ainda fica sumonando outros capiroto. Vou usar o mal da carne aqui, mano. Porque o mal da carne, ele me dá um... Por causa dos conduítes, ele me dá um bônus de dano. Ele fica explodindo. Ó, o Valinor nasceu! Vamos, 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 vamos. Não é possível que eles vão derreter o Valinor, mano. Morre logo! Pega isso aqui. Eu não tenho prova de lealdade, perdi tempo. Aí, nem começaram a bater nele. Ah, beleza. Tem essa partinha aqui de matar os mobs antes. Ok. Aí, só... Só dá ali. Vamos ver se a gente vai ter a sorte de dropar alguma coisa, mano. Vai ter esse aqui, aqui, aqui. Lustaram. Nem preocupar em dar muito dano, porque eu não tenho dano mesmo. Então, é só ir fazendo carinho nas pernas do Valinor aqui. É isso. Mas, olha o tanto de habilidade, mano. Olha o tanto. Olha a raid aqui, o tanto de gente que brotou. Essa senhora, hein. GG, well played. Olha o tanto de vida que tem, mano. O bicho não cai nem, hein. A vaca tudo. Vou botar um anti-magic shell aqui, só pra... Pra dizer que eu tô ajudando. Bichão, nem dá pra ver ele na câmera, tirar todo o zoom. Aí sim, ó. Aí sim. É igual aqueles boss da raid do Legion, tá ligado? No Antoros, que tem uns bichichão gigantesco desses robôs aqui. GG. Uh! Boa, molecote. 207. Só que o problema é o seguinte. Ah, velho. O problema é que eu já tinha comprado a parte do PVP dessa... Tá ligado? Nossa, nunca que eu vou trocar esse 207 pelo meu elmo. 203 coloridinho, que é a coisa mais linda do mundo. Nem a pau. Beleza, amantes? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. É... Foi um vídeo pra mostrar pra vocês mesmo como é que eu tô fazendo pra upar o personagem. Pegar um gearzinho nele, porque tem muita gente que eu sei que tá voltando agora e essa aqui é uma das ideias que me deram na live lá pra poder fazer a... Pegar o set PVP primeiro e depois pegar o set PVP e começar a fazer Mítica Zero e as coisas com esse set, beleza? Forte abraço pra todo mundo, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo ou na live lá na Twitch, hein, mano? Todos os dias. É nóis. Valeu!